Música Ei menina esperta, tira o seu da reta Porque eu estou indo é pra floresta E eu não faço horror Eu vou de galera, vou de barraca E a nega maluca, tô ligada Carra peixe de maldoce, que é passeio Tem que é dobró, que nada meu irmão É em floresta, você quer me dizer É dobró, já falei pra você É em floresta, não, 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 não É que é dobró Pode ser no banque, pode ser na praça Pode ser sozinho ou pra mim Tô com a galera que passe, que gosta Pode ser na esquina ou na rua do terreno Mas vamos buscar da massa Cabra, bro, o veneno E vai de colombia De colombia aí De colombia aí De colombia aí De colombia aí Na palma, 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 na É em floresta, você quer me dizer? É em floresta, já falei pra você É em floresta, não, 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 é com brabró Nasço, nasci de criado na Zona Sul, Matosca, Anacona, que são Suíça e Grageru Passamos lá pelo BA e pegamos mais um, tem meu respeito na quebrada e eu sou Nasço, nasci de criado na Zona Sul, ele pedia do meu bairro é o Grageru O lado quente da cidade de Aracaju, tem manos perto da quebrada e eu sou Colado no chão, soplei, mas sai do chão Colado no chão, soplei, mas sai do chão Colado no chão, malandrão, sai do chão Colado no chão, malandrão, sai do chão Colado no chão, soplei, mas sai do chão Colado no chão, malandrão, sai do chão Vai! Uh, não deixa a letra cair Uh, 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 não deixa a leda cair Não, 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 não Uh, 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 não deixa a leda cair Uh, 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 não deixa a leda cair Se liga, doidão, é esse som barulhento Escuta a mensagem, então fica por dentro Isso é matusca comendo no centro Tá pedindo que o bicho é quem mais se não tá eu só lamento Tá pedindo que o bicho é quem mais se não tá eu só lamento